Observem, observem o quanto os índios adivinham a beleza de Capiricu Olha aí, o grande escorpião trazendo a vela Capiricu Que é aclamada velustariana É aclamada velustariana Como a mulher mais bonita da aldeia Aí está, aí está a grande Capiricu A grande Capiricu E olhem, olhem quem surge É isso que eu tô vendo mesmo Nossa Cunha Boranga Isabel de Sousa A grande Capiricu Aclamada pelos índios Observem que os índios adivinham começam a aclamá-la como A sua Cunha Boranga Cunha Boranga E olhem, olhem quem surgem o quanto os índios adivinham a beleza de Capiricu E olhem, olhem quem surgem o quanto os índios adivinham a beleza de Capiricu E atenção galera Bem perto de nossos jurados Vem aí, nossa Cunha Boranga Nossa Cunha Boranga É sonificada de Capiricu Aí está Cunha Boranga Isabel de Sousa Concorrendo ao item de número 9 Atenção galera Atenção galera É a nossa Cunha Boranga É a nossa Cunha Boranga Que vai começar a sua evolução Olha o som Olha o som da nossa Cunha Boranga Um som da Cunha Boranga Um som da Cunha Boranga Do Capiricu Do que linda Isabel de Sousa A diva do estúpido A alegoria sensacional do artista Ocia Moedo Concorrendo ao item de número 16 A alegoria Lenda amazônica Item de número 17 E aí está a nossa Cunha Boranga Item de número 9 Minha galera Jovem branco está em festa Esta diva Linda morena Perusta de criança Tira, tira, tira Sem pará Na palma, na palma Tira, tira, tira Sem pará E aí está a nossa Cunha Boranga E aí vem ela E aí vem ela Evoluindo, evoluindo Entendi, número 9 Olha só Olha que graça Olha só que vai dar Nossa Morena Nossa Cunha Boranga Sensacional A você A você Isabel de Sousa É no balanço azul e branco Que eu vou cantar Eu vou E aí está a nossa Cunha Boranga Linda Cunha Boranga Do Caprichoso Nossa Cunha Boranga É a sonificada É a sonificada De Capiricu O primeiro C Italiana Minha galera Azul e branco está em festa É a sonificada É a sonificada Linda Morena Tem rosto de criança Gira, gira, gira Se para Na palma, na palma Aí está a nossa Cunha Boranga Descendo Gira, gira, gira Se para Vem, Cunha Boranga Vem, Cunha Boranga Vem, Cunha Boranga Deixa o corpo Vem, Cunha Boranga Isabel de Sousa E tem esse número nove Vem, Cunha Boranga Vem, Cunha Boranga Vem, Cunha Boranga Vem, Cunha Boranga Deixa o corpo Vem, Cunha Boranga Que linda Vem, Cunha Boranga E a nossa galera Recebe Nossa Cunha Boranga Conferta Balançando Bem rápido Bem rápido Vai, vai, vai Vai É o show Da nossa galera Em comentária Do artista Pacói Show É a grande apresentação Da nossa Cunha Boranga Isabel de Sousa E olha a galera Viz Bonito Junto com Nossa prima indígena Beleza galera